E aí pessoal, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui, já chega até aqui no like, inscreva-se no canal, concursos públicos 2022. Quatro editais de concursos que foram publicados aí na última sexta-feira de 29 de abril de 2022. Então, ó, chega a mais, já chega até aqui no like, inscreva-se no canal aí. Bom pessoal, novos editais do concurso foram divulgados para cargos aí de todos os níveis de escolaridade. Então, o concurso da Prefeitura de Apucarana, concurso com remunerações aí de R$ 1.398,09 a R$ 7.201,54, vai depender do cargo e atribuições, tá bom? Então, acessa lá o site da banca Fawel para maiores informações. Beleza? As provas aí previstas para junho, mas pode ser aí alterada aí, quando se fala em cronograma, pode ser alterada aí o cronograma, tá? O programa do concurso. Então, fique de olho, acesse sempre o site da banca organizadora, beleza? É, concurso Unesp, concurso da Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho. Então, a remuneração varia, né? De R$ 13.357,25 e R$ 15.924,51, beleza? Então, atente isso aí quanto ao edital aí do concurso, beleza? Então, acessa lá o site da inscrições.unesp.br para maiores informações. Então, o concurso da prefeitura de Lajeado Grande, Santa Catarina, beleza? Acesse o site da banca organizadora também, para você ficar antenado, antenado aí, tá bom? A banca organizadora é Rema Concursos, fechou? O concurso da prefeitura de Muritiba, aí uma quantidade considerável de vagas, 260 vagas aí, remunerações variando aí, de R$ 1.212,00 e R$ 1.588,22, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. É hora de estudar, é hora de ir com tudo. Os melhores materiais para você estudar, link na descrição dos seus vídeos e comentários, só você pegar o seu, beleza? Até a próxima, fico por aqui, fui!